Bom, gente, voltando para continuar aqui com o nosso curso de harmonia na área musical, e a gente vai ver um pouco sobre a música romana agora. Então, a música romana não desenvolveu muito para além dos desenvolvimentos teóricos gregos. A gente já viu que quando Roma conquistou a Grécia, de certa maneira, a Grécia conquistou Roma também através da sua arte. Então, a música continuava sendo monótica, baseada em alguns modos gregos, com um desenvolvimento um pouco mais duro, um pouco mais militar. Na verdade, quando você vai para Roma, Roma Antiga, você vê, na verdade, meio que se perder alguns elementos da música grega, porque eles meio que escolheram ali alguns elementos para fazer parte, para permitir que fizesse parte da música romana. A maior contribuição dá-se no desenvolvimento de instrumentos. Então, vários instrumentos começam a surgir, como aquela questão meio que na continuação dos aspectos relativos às famílias, as famílias instrumentais, principalmente os de metais, porque você tem ali o domínio, mais ou menos, do bronze, que tinha um som mais potente. Outro fato é a influência musical de outros povos em menor presença. Então, como a Roma conquistou ali uma série de povos, a parte do pensamento artístico, o pensamento musical destes povos acaba também vindo compor o pensamento geral da música romana, embora era fundado mais no pensamento grego, mas tinha ali a influência de outros povos. Assim como também o Império Romano levou as características gregas para outras regiões. Então, acaba tendo essa troca, de certa maneira. Bom, então, em dado momento, você tem dentro do Império Romano a música cristã. Então, compreendido do século I ao século IV, mais ou menos, a música romana foi influenciada pelo cristianismo, mas não deixou as características musicais gregas. Um dos elementos mais presentes nesse período foi o estabelecimento de frases musicais mais determinadas que eram construídas sobre o texto a ser cantado, com os instrumentos pontuando as harmonias ou dobrando as melodias. Isso porque a música passa a estar fortemente ligada aos textos sacros. Então, você tem ali frases específicas do texto sacro e ali acaba definindo mais ou menos o tamanho de uma frase musical, porque ela acaba sendo parte integrante dessa estrutura textual. O que acontecia mais ou menos antes? Você tinha pontuações de frases musicais, só que elas eram mais livres. Eram mais livres porque muitas vezes você tinha um texto sem uma estrutura muito determinada. A gente lembra que os textos filosóficos são um pouco mais estruturados, desenvolvidos. Eles não são tão quebrados, tão pontuados. Eles são mais extensos. De certa maneira, aí acaba também carregando a música nesse sentido. E aqui a coisa já começa a mudar um pouquinho. Para além dessas características, a organização da música estrófica passou a ser mais presente, também com rimas. Entretanto, ainda observa-se uma grande heterogeneidade nas sonoridades e melodias de base. Então, você tem aqui um ingrediente interessante que era essa questão de, de certa forma, um didatismo, que era tentar que um determinado texto sacro fosse repetido, fosse enfatizado durante a música. Então, acaba permitindo essa estrutura ação mais estrófica. Então, observamos tentativas rudimentares nessa época de desenvolver a escrita musical, baseada nas inflexões vocais. Então, a gente vai encontrar um ou outro exemplo ali do que a gente acredita ser uma tentativa de descrever como a música se desenvolve no tempo. Então, nessa época também, obviamente, a gente foi até o século IV, e aí a gente tem a transição para a música da Alta Idade Média. Então, você vê ali que esses elementos já começam a fazer parte de um período musical, que seria a Idade Média, onde a base principal é o cristianismo, de modo geral, o teocentrismo. Claro que a gente está falando aí de um desenvolvimento musical europeu nesta linha de desenvolvimento. Grécia, Roma, e aí Roma acaba entrando nesse processo que vai gerar, que vai ser desenvolvida a partir do que a gente chama de Idade Média, em todos os países ou regiões da Europa, de modo geral, desse período. Então, desenvolve-se diversos tipos de cantos litúrgicos, praticados em regiões diversas, como, por exemplo, o Ambrosiano, em Milão, em Norte da Itália, o Romano, em Roma, o Mossarabi, na Península Ibérica, o Benevitano, no Sul da Itália, e o Galicano, na Galha. Então, o que acontece nesse momento? Da mesma maneira que você tinha antes, um pensamento, de modo geral, romano, em todos os povos que foram conquistados por Roma, embora você tivesse várias caracterizações distintas, de modo geral, nesse período, o que acontece? As regiões acabam desenvolvendo suas características próprias, porque Roma acaba diminuindo o seu domínio, a gente tem que lembrar que a Idade Média começa no século V, 400 e alguma coisa, justamente pela queda do Império Romano, Então, o Império acaba não dando conta, e aí as regiões começam a se desenvolver independentemente do Império Romano. Então, por volta do século VI, o Papa Gregório Magno selecionou, compilou e sistematizou os cânticos eclesiásticos espalhados pela Europa, com o objetivo de unificá-los para serem utilizados nas celebrações religiosas, e criou a Escola Cantorum, que constituiu um marco na sistematização musical medieval e da diferenciação entre música profana e música sacra. Isso foi interessante, é um dos primeiros marcos importantes da Idade Média, que o Papa Gregório Magno, não apenas consegue criar ou propor uma sistematização maior musical em todos esses povos, unificando mais ou menos o pensamento musical, pelo menos na igreja, pelo menos o pensamento sacro, como a gente viu, tinha vários cantos sendo desenvolvidos, e Gregório disse, não, vamos fazer uma coisa mais parecida, todo mundo, então ele acaba criando essa possibilidade, claro que Gregório não criou todos os cantos gregorianos, isso foi um desenvolvimento, mas ele lançou as bases daquilo que era para ser feito, e foi realizado nessa época mais ou menos. E aí marca, justamente, marca uma certa diferenciação entre aquela música que é produzida na igreja, música sacra, e aquela música que é produzida fora da igreja, que foi chamada de música profana. Por quê? Porque a música fora da igreja seguiu o seu curso natural, ou seja, você tem todas as regiões desenvolvendo coisas distintas, enquanto que a música sacra acabou seguindo um outro caminho, porque tentou definir essa regularidade, e, obviamente, acabou também sendo distinta, porque na escola Cantorum, que era uma escola sacra, ensinavam as regras do desenvolvimento da música sacra. Então, quem entrava, que seriam os padres e um monte de tudo, entravam ali, e eles acabam aprendendo um esquema específico musical. Então, a música ainda era monótica naquela época, mas o ritmo passou a ser mais sistematizado, bem como as escalas sendo reduzidas para quatro, quatro escalas que eram mais usuais, mais ou menos, na Idade Média. A gente tem pouco mais coisas a respeito da Idade Média. Bom, então, as características musicais medievais, de modo geral, as notas musicais eram determinadas por número romano, primeira, segunda, terceira, ou pelas sete primeiras letras do alfabeto, também era muito comum. Então, que depois, nos dias atuais, virou as cifras, A, B, C, D, E, F, I, G, eram determinadas por essas letras, não eram maiúsculas, às vezes eram minúsculas mesmo, e aí determinava as notas. Os quatro modos utilizados na época, a gente viu, das várias possibilidades de escalas dos gregos, isso foi sendo filtrado pelas interferências de outros povos, e também, sobretudo, pela música romana, e pela filtragem romana. E quando você entra ali na Alta Idade Média, você tem, então, um resultado final, que eram basicamente quatro escalas, que eram utilizadas de duas formas. Então, os quatro modos, que eram chamados de modos, as escalas, eram ainda chamados como o primeiro modo, o segundo modo, o terceiro modo, o quarto modo. Então, nessa altura, já existiam cerca de quatro a oito temperamentos distintos. Então, a gente viu que lá na igreja teriam três, e aqui agora já tem mais temperamentos, que eram utilizados de acordo com o instrumento. Então, um determinado instrumento era afinado de uma forma, o outro instrumento era afinado de outra, e assim por diante. A prática musical se dava na igreja, ou nas festas dos grandes castelos, palácios, ou mesmo festivais de rua, praças, etc. Então, acontecia muito isso. E o canto gregoriano passou a ser padrão nas igrejas como estrutura básica da liturgia e da música, bem como passou a ser base da construção teórica musical. Então, justamente ali, no canto gregoriano, você tinha, então, os aspectos teóricos que eram ensinados pela escola Cantorum. Certo?